Mais um dia de resistência aqui na Vigília Lula Livre Mesmo com o frio se aproximando, os companheiros e companheiras não desanimam e continuam aqui junto com o presidente Lula A nossa vigília hoje está recebendo então a visita dos dois advogados do presidente Lula O doutor Luiz Carlos Rocha, que diariamente visita o presidente e traz a mensagem do presidente Lula e a força para nós da vigília E também o nosso companheiro, o doutor Emílio, que também é advogado mas é o nosso deputado estadual do PT lá no estado de São Paulo e também na direção nacional do Partido dos Trabalhadores Vamos receber os companheiros com uma calorosa, forte salva de palmas Os dois estiveram com o presidente Lula hoje e após o julgamento hoje no STJ os companheiros vão trazer uma mensagem do presidente para nós que permanecemos aqui na vigília Deixa o Rocha falar primeiro Mais para o meio ali do senhor Rocha, por favor Mais para o meio um pouquinho, por favor Aí, está ótimo, perfeito Bom, companheiros, a mensagem política vai ficar por conta do Emílio e eu quero falar só sobre a questão do julgamento em si Eu quero alertar vocês e lembrar, a gente nunca pode esquecer disso Apesar de, diariamente, as mídias dizerem que não existe mais classe social A luta de classes acabou Isso não é verdade O mundo continua girando em torno disso E é preciso lembrar que o que está acontecendo é que o metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva O líder de esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva, está sendo julgado por inimigos, adversários naturais e históricos Que são os seus adversários de classe Não fiquem vocês imaginando que nos tribunais tem operários, gente do povo Que pensa com essa lógica Então, esse julgamento, ele tem um conteúdo político Segue tendo E a gente tem que continuar entendendo que o julgamento precisa ser dividido em duas parcelas É o julgamento que esses tribunais estão fazendo E o julgamento que nós temos que fazer Do que representou, do que representa e do que vai representar o presidente Lula daqui pra frente A luta continua Os tribunais onde se operam esses julgamentos Tem que continuar sendo usados por nós Nós vamos continuar brigando nessas esferas Porque é necessário isso Aqui no Brasil, na ONU E com a esperança, a expectativa de que nós podemos sempre melhorar a nossa posição Como ocorreu hoje Houve uma redução de pena A previsão é que em setembro o presidente já está na rua, vai poder ir pra casa Nós avançamos, mas a luta é dura, é difícil Os adversários são muito terríveis Muito duros Muito impetuosos Por isso, a nossa resistência tem que ser tão dura Tão impetuosa E tão empedernida Quanto a disposição deles em nos condenar É isso, compras Vamos, seguimos em frente Lula livre! Lula livre! Bem, companheiros, boa noite, companheiros e companheiras Boa noite Boa noite Boa noite à coordenação Boa noite à militância que está aqui O presidente Lula, como sempre Manda transmitir um abraço a todos vocês E ele sabe da resistência Que vocês estão fazendo aqui Há um ano junto com ele Sem abandonar um dia sequer E ele é muito grato Como vocês sabem disso Nós relatamos pra ele O resultado do julgamento Quando nós entramos ainda não tinha o quarto voto Mas agora já tem o quarto voto Que demonstra Vamos dizer assim Que o tribunal agiu de maneira combinada Entre os juízes Não foi uma decisão Não foi uma coincidência os juízes Jogarem todos no mesmo jeito Eles tinham uma combinação Como já tiveram no TRF-4 Em janeiro de 2018 Quando condenaram ele por 3 a 0 Isso, o julgamento de hoje Ele é mais um capítulo De um processo totalmente político É assim que o presidente enxerga É um julgamento totalmente político Onde não vale prova Onde as provas de defesa São desconsideradas Onde a palavra do delator Vale mais do que qualquer outra coisa E essa turma do STJ hoje Ao julgar Ela se colocou Na linha de sequência Do que já vem se fazendo até aqui Então o presidente Lula Não estava Não esperava Nada de positivo Desse julgamento Ele não tinha Aqui dentro desse prédio Sabe como vocês sabem O Brasil inteiro sabe Há um homem Que quer sair daqui Se sente injustiçado Mas não quer sair De cabeça baixa E não sairá Ele sabe que ele quer sair Mas quer a sua inocência provada Ele quer mostrar ao país Que todas as acusações Que se fazem contra ele São rigorosamente falsas Não tem um dedo de verdade Então ele falou Não é o problema Não é o problema de ter reduzido a pena O problema é que a pena tinha que ser zero A pena não tinha que existir Porque o Lula não cometeu crime algum E ele continua refém De um sistema que se criou Dentro do judiciário brasileiro Infelizmente Um sistema Que não houve O contraditório Que não Não julga baseado em provas Mas julga baseado em quem ele é Quem ele representa Para a história do Brasil Então Ele recomendou Falou A luta tem que continuar Esse processo Da mesma forma Que eu fui julgado Politicamente A resposta Eu vou ser libertado Politicamente Pela luta Do povo brasileiro A resistência Do povo brasileiro A começar Desse local Onde a vigília Se encontra O tempo todo Lula É um homem inocente Se sente dessa forma Eles podem Apesar da redução Eles podem Apressar outros julgamentos Como o do Que já existem na fila Para ser julgados Então nós não precisamos Achar que está resolvido Não está resolvido O problema Da liberdade E da inocência Do presidente Lula Isso tem que ser objeto Todas as lutas Que nós estamos fazendo Não apenas vão continuar Mas vão se intensificar A partir daqui Eles reduziram hoje Parte da pena Mas continuam Continuam Com uma Vamos dizer Uma condenação Continua sendo Uma condenação injusta Uma condenação Que não era para ter Nenhum dia Então eles criaram Um problema E eles tem que resolver Esse problema Eles não sabem Como resolver esse problema Eles inventaram Desde lá de trás Desde Desde o powerpoint Inventado pelo Delaial Com a acusação Infundada Seguida pelo Moro Depois seguida Pelo TRF4 De Porto Alegre E agora Seguida também Por essa turma Do STJ Então O presidente Lula Está sereno Ele não comentou Falou Não esperava nada Desse julgamento Porque até aqui Eu não tive direito A Vamos dizer A um julgamento justo E o que ele quer É isso É justiça Quer saber onde estão As provas contra ele Quer saber Quando é que ele vai ser Julgado como um cidadão Não acima da lei Mas também não abaixo dela Tendo direito a tudo Que a constituição brasileira Assegura a todo mundo É essa a mensagem dele Nós vamos continuar na luta Até teu companheiro Lula livre Muito bem Companheiros e companheiras Esse é o comprometimento nosso De todos os militantes da vigília Lula livre De só sair daqui Com o presidente Lula nos braços Como diria Che Guevara Precisamos ser Lula livre Lula livre E nós não sairemos das ruas Sem o presidente Lula em nosso estado Lula livre Lula livre Lula livre Lula livre